Você foi eleito pelas urnas eletrônicas, né? Sim, vamos falar sobre isso. Hoje tu bate com força. Teve um evento lá que você chamou os embaixadores pra basicamente falar mal das urnas eletrônicas. Mas você já foi eleito pelas urnas eletrônicas desde o começo, que elas foram implantadas, né? Olha, eu apresentei lá atrás um projeto pra o voto impresso. Mas em 93 o senhor pediu pra ser urna eletrônica, não foi? Não, lá atrás no começo eu apoio a eletrônica. Mas você pode ver. Hoje falei com banqueiros aqui na FEBRABAN. Eu perguntei, por que vocês gastam uma fortuna pra se precaver de ataques cibernéticos? E a gente não? O Brasil não? Não, eu falei pra gente. Vocês podem ter um órgão em Brasil, não falei que era o TSE, né? Vocês podem pegar a tecnologia lá e deixar de gastar uma fortuna com isso. Tudo se aperfeiçoa. Agora o que acontece? Eu não falo de urna eletrônica. Eu tô me comportando como magistrado a questão da urna eletrônica. Eu falo que estão nos autos. O que aconteceu? 2018. Eu candidato, facada, primeiro turno. Em um dado momento apareceu uma fotografia na televisão da apuração. Apurado mais ou menos 10%, apurado quase 90% do Nordeste e aproximadamente 40% do Sudeste. Eu tava com 49%. Ganhei eleições. Pô, quando acabou o primeiro turno eu passei pra 46%. Peraí. O forte do PT é o Nordeste. Fiquei chateado, tudo bem. Segundo turno. Eu ganhei. Daí aconteceu algo fantástico. Que eu falo pra imprensa, a imprensa não quer ouvir. Eu dou o inquérito da PF de 2018 pra quem quiser. Pra quem quiser. Apesar do Supremo falar que ele é confidencial. Não é confidencial. Estão mentindo. Quem fala é o Barroso e o Fachin. Estão mentindo. Então se um jornal procurar o senhor atrás disso daí... Ninguém quer procurar. Já ofereci pra todo mundo. Posso mandar pra você uma cópia do inquérito. Então o que aconteceu? Houve uma denúncia de uma lauda dizendo que os hackers ficaram dentro do TSE por vários meses e poderiam ter feito um montão de coisa. Quando a ministra Rosa Weber tomou conhecimento daquela denúncia, imediatamente ela pediu pra abrir um inquérito. Que se houve fraude, fraudou quem ganhou. Eu havia fraudado. Sim. Bem, começou rapidamente a Polícia Federal, decisão urgente da ministra Rosa Weber, apurar a fraude naquele papel da denúncia. Então, e rapidamente o TSE começou a prestar informações. Então o que eu vou falar aqui, tá assinado, pra ser o Giuseppe, 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 é o chefe da UTI, lá do Giuseppe Janine. Giuseppe, Giuseppe Janine. E ele escreve lá, responde ao TSE, olha, desde o início de março de 2018 até o segundo turno, os hackers ficaram dentro do TSE. O TSE que disse isso pra PF, não sou eu. Então, diz mais, que eles ficaram com a senha de um ministro, e esse ministro de nome Banhos. E diz mais, que vários outros senhas, inclusive do braço direito do senhor Giuseppe Janine, teve a senha também capturada pelos hackers. O TSE que diz isso, meu Deus do céu, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Isso é um inquérito de 2018. Dezoito, sim, novembro de 2018. Até hoje o inquérito não foi fechado. Quer ver uma coisa fantástica? Eu peço quem está em casa, pega um papel e uma caneta. Anota aí. Começou a apuração das eleições em capital São Paulo em 2020. Tá? Primeiro turno. Com 0,39% das zonas apuradas, o sistema tem um blackout. Trava o sistema. Daí você vê na televisão, 0,39% apurado. Estava lá. Estava lá o Covas, com tanto por cento. Estava lá o França, tanto por cento. Dos 39, né? Estava lá o Celso Russomano, Boulos. Do primeiro ao sexto. De repente, destrava o programa e vai para o 100%. Daí você vê. A classificação é exatamente a mesma. Covas, França, Boulos. Pode acontecer? Pode acontecer. Apesar de a gente saber que as primeiras sessões apuradas são mais próximas do TRE. A periferia nem sempre tem uma ideia semelhante, né? O voto semelhante a quem está ali mais no centro da cidade. Pode acontecer? Pode. Agora, outra coisa. Despreze as casas decimais dos percentuais. O mesmo percentual com 0,39% é com 100%. O mesmo percentual desprezando a casa decimal. Se você pegar o sétimo e oitavo lugar, acho que foi a Joyce House, mas não sei mais quem, ambos tiveram pelo turno um vírgula alguma coisa. No segundo turno, ambos tiveram um vírgula alguma coisa. Só inverteu o percentual. Isso pode acontecer? Pode. É quase você achar um grão de areia na praia de Copacabana. São suspeitas. Por que não aceitar as propostas das Forças Armadas? As Forças Armadas não estão interferindo no processo eleitoral. Em portaria de outubro do ano passado, o senhor Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, convidou as Forças Armadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Só que ele, eu acho que não sabia quem era o chefe supremo das Forças Armadas, que sou eu. Ó, convidou as nossas Forças Armadas, ou as minhas Forças Armadas, a participar da transparência eleitoral. Eu acho que o senhor Barroso não sabia que nós temos um comando de defesa cibernética, mais de 200 pessoas, o pessoal lá que entende do assunto. Que é a galera que estava revisando o código-fonte? Sim, olha só. E daí que fomos convidados. Daí, o ministro da Defesa botou o pessoal para trabalhar. Nós não vamos aqui dar áreas de legalidade. Nós queremos saber tudo. Se é para fazer a transparência, comprovar que tem transparência, começamos a pedir documentos. E começou, queremos, desde o começo, vamos reunir a equipe técnica do Comando de Defesa Cibernética com a equipe técnica do TSE. E começaram a não querer mais. Mas, em dado momento, o ministro Fachin falou, olha, eleições é questão para forças desarmadas e não armadas. É porque convidaram as Forças Armadas. E daí as Forças Armadas fizeram uma dúzia de sugestões. E daí fecharam a questão que duas seriam inegociáveis de acordo com a lei. Primeiro é checar as urnas no dia da votação. Começou a votação aqui, por exemplo, tem 10 urnas aqui. Começou a votação. Via sorteio, aqui, por exemplo, pega aquela urna, 8 da manhã, bota para cá, faz de conta que deu pane, bota a urna em reserva lá e faz a votação normal. Do lado de cá, começam pessoas a votar sabendo que estão sendo filmadas. Igor? Foi esse? Porque, assim, o que eu vi, o que foi para a mídia, era que o Exército queria filmar todo mundo votando. É negativo, negativo. Outra mentira, igual a mentira do Barroso, que queríamos aprovar o ano passado o voto de papel, como antigamente. Barroso mentiu. A PEC é bem clara. É o voto eletrônico, o voto impresso lá do ano eletrônico, para fazer a devida correção de impresso. Bem, vamos lá. Eu voto e sai um papelzinho. Não, sai um papelzinho, não bota a mão. Você vê o papel lá e cai na urna o papel. Você desconfiar, você perde a recontagem no município, no estado, no Brasil todo. E tudo bem, sem problema nenhum. Bem, daí o que aconteceu? Aí que eu parei aqui. A questão da ideia filmada, acabou às cinco da tarde, o cara aperta um botão, sai aquela tripa das urnas e bota no quadro. E vai sair uma tripa dessa urna também aqui, que são seiscentas e poucas urnas, de acordo com a lei, para você fiscalizar. Então, o que acontece? De acordo com a filmagem, tem que estar de acordo com a tripa. A lei prevê esse tipo de coisa? Prevê-se, entre outras coisas. Nós aqui estamos fechando a porta da cozinha e da sala. As Forças Armadas pediram isso. Foram convidadas, não se intrometeram no processo eleitoral. O TSE, até o momento, não aceita isso daí. Não aceita por quê? Mas as Forças Armadas também não impuseram nada? Não temos o poder de impor. Aproveitamos as sugestões. Agora, a gente não vai participar com de figuração. Eu te pergunto, por que são convidados os observadores internacionais para ver as eleições aqui? Eles iam fazer o quê aqui? Se fosse o voto no papel, como antigamente, ele vai ver. Abriu a urna, contou, tudo bem. Mas informatizado, vamos fazer o quê aqui? Mesmo os nossos techs, se não fizer isso, a inspeção da urna no dia da votação, a gente não tem como fiscalizar nada. Então, esse primeiro momento, é quando, 5 da tarde, essa urna aqui, dessas 600 urnas, pelo Brasil todo, que foram colocados aqui, onde você apertar o botão, como foi filmado, você vai saber como você votou, que é forma aleatória, tem que dar o mesmo valor lá. Por que o TSS nega a fazer isso aí? Daí você vai para a apuração. O que diz a lei na apuração? É um ato público. Como é que é feita, para ter gente desconfia da mega-sena? Como é que é apura na mega-sena? Eu quero falar com a Daniela, perto da caixa, para a gente ver se leva algumas pessoas para ver uma apuração da mega-sena, na quarta e no sábado. Tem gente que desconfia. É público isso. Não, a apuração da mega-sena não é público. Eu estou mostrando. Não, mas eu estou falando da... A apuração, tem que ser público. Se é numa sala-cofre, não é público. Vinte e poucos servidores apuram lá dentro. Eu vou chegar lá, porque o negócio é grave. Como é que é a apuração da mega-sena? 19 horas, por exemplo, de quarto ou de sábado, todo mundo jogou, parou. O nego faz um tal de hash. É um backup. Está aqui, nesse computador, eu estou lá, 300 milhões de apostas, no Brasil todo. O nego faz uma cópia, leva para outro computador na outra sala. Esses computadores não têm qualquer ligação em DC. Então, temos dois computadores com os 300 milhões de volantes lá dentro. E daí, às oito horas, uma hora depois, se faz o sorteio. E daí começa, simultaneamente, a apurar o sorteio. Não tem como você ter um bilhete premiado aqui e não ter lá fraude. A não ser que você suborne lá vinte servidores. Ninguém quer se expor. Tem uma carreira, tem a tua honra, a tua dignidade, sem a sua honestidade. Não quer. A apuração nossa é na sala-cofre. Ninguém entra lá. Sala-cofre. Ninguém entra. Eles ficaram bravos porque se falou no passado em sala secreta. Não, não é secreta, não. É sala-cofre. Então, o que acontece? O que as Forças Armadas sugeriram? O mesmo duto que alimenta a sala-cofre, chegando sessão por sessão do Brasil todo, que entre numa sala do lado da Comissão de Transparência Eleitoral. Ali vai estar o AB, vai estar a Polícia Federal, vai estar a Força Armada, vai estar a CGU. Para quando acabar a apuração, ter o resultado lá exatamente igual daqui, igual a Mega Sena. Por que eles não querem? A gente chama de apuração simultânea. Por que que não querem? Agora, o que o seu Fachin fez? Uma redundância, ela me parece... Pois é, assim, se foi isso que está sendo proposto, eu também não sei por que que não querem. A gente começa a desconfiar, né? E não é bom você desconfiar. Eleições não é minha, do Executivo, não é do Legislativo, não é do Judiciário, não é do TCU, não é do TCA, é do povo. Você tem que ter o direito de saber que o teu voto foi computado para aquela pessoa, não interessa quem foi aquela pessoa. Então, quando eles nos procuram, e entram, botam as Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral, e quando você apresenta as soluções, as sugestões, não querem acolher, por quê? As Forças Armadas fizeram um trabalho desconfiado, você não tem credibilidade, peraí, por que que não aceito a equipe técnica das Forças Armadas conversar com a equipe técnica do TSE? Bom, presidente, em 2018, a gente teve um cenário no segundo turno que ele foi meio... A grosso modo, ele foi... Vai, o senhor ganha as eleições com um pouco mais de um terço, o segundo lugar fica com um pouco menos de um terço, a gente tem mais ou menos um terço de pessoas que não quiseram votar, ou votaram nulo, votaram em branco, qualquer que seja. Mas, mesmo assim, o senhor ganha. Então, não era um cenário ainda mais fácil de se manipular para... Porque, assim, pelo que o senhor está falando, a ideia que passa é eles não me querem aqui e vão fazer de tudo para algum outro candidato ganhar. Então, pô, mas em 2018 você ganhou. Olha, eu não quero aqui fazer ilações. Tá. Por que que o inquérito de 2018 não foi fechado até hoje? Bom, também não sei. Pô, pelo amor de Deus, completaram quatro anos. O TSE informou. O TSE informou. Giuseppe Giannini assinou embaixo. Os hacks ficaram aqui de final de fevereiro e começo de março até o segundo turno. TSE. TSE. oirro Amém.